Está gravando? Vamos lá então, vamos entrar no ar, vamos entrar no ar. Tudo ligado, câmera ligada. Vamos lá então. Apode. Para essa câmera. Não, para cá, né? Beleza, vamos lá então, começa. Olá, bem-vindos ao Jornal Mais Jornal de hoje. Hoje nós vamos conversar para você, telespectador. De onde você veio? Isso não interessa, por favor. Deus o livre de você saber onde é a minha casa. Deus o livre, não interessa isso. Padre, você se aquieta? Eu dou um tapa na sua cabeça também, seu padre, se aquieta. Tem crianças lá na aldeia e não tem como votar. Crianças não votam, presidente. Me falaram que você também é um pouco curioso. O senhor me confirma essas informações? Caso você chegue à presidência do país, qual o seu primeiro projeto mais importante a executar? Vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. Candidato, eu quero saber de você, explicar para o nosso telespectador, por que as pessoas achavam que você não ia voltar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. O que você quer quando assumir o país? Eu quero paz e amor. O Lulia Paz e Amor voltou com força total. Suas considerações também? E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. E até a próxima, pessoal. Fique com Deus.